Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. Desembarcam hoje em Manaus os times do Vasco e Flamengo para a disputa da semifinal do Campeonato Carioca no domingo na Arena da Amazônia. A equipe do Vasco da Gama chega em voo fretado e desembarca no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes às 5 horas da tarde. O Flamengo chega por volta das 7 horas da noite. As obras da rede de drenagem na rua Tapajós, no centro, devem ser estendidas por mais 15 dias devido à complexidade dos trabalhos. A informação é da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Semif. Ao todo, são mais de 90 metros de rede de drenagem que estão sendo substituídas por uma nova tubulação. Enquanto os trechos entre as ruas Tapajós e Tarumã permanecem interditados. Agentes do Manaus Trans devem continuar atuando no local para orientar os motoristas sobre as rotas alternativas. Nessa quinta-feira, policiais militares fizeram motim no Batalhão de Guarda, no Monte das Oliveiras, na Zona Norte. Essas imagens foram feitas dentro do batalhão. Elas mostram o momento em que os policiais presos saíam das celas. Eles quebraram as grades durante o tumulto. O princípio de incêndio começou na área da frente e teria sido causado por revolta com a nova administração. Nós estamos com quadro de 14 a 15 policiais por cela. A gente está com problema de alimentação por parte da Ripasa, que é a empresa que tem contrato com o Estado, que fornece alimentação e não está tendo regularidade no fornecimento, nem quantidade. Então, os policiais estão sem alimentação de qualidade e quantidade necessária para que eles possam subsistir dentro do presídio. Os policiais presos reclamam da falta de água, luz, alimentação inadequada e o cancelamento das visitas. Um deles, que não quis aparecer, conversou com a gente nesse muro. Dança na diretora e no diretor daqui, que não está fazendo, não está cobrando, só está cobrando a gente e não está cumprindo nossos direitos aqui. A gente está querendo só isso. Ao todo, são 60 policiais. Alguns foram presos em fevereiro na Operação Alcateia, da Polícia Federal, suspeitos de envolvimento em uma chacina. O policiamento precisou ser reforçado em frente ao Batalhão de Guarda da PM. Homens do Batalhão de Choque e da Força Tática foram chamados. O comando da Polícia Militar informa em nota que vai analisar as reivindicações feitas e as que tiverem dentro da legalidade serão atendidas. Quanto ao princípio de incêndio, o comando negou qualquer indício de rebelião ou motim. Está marcada para o dia 19 de maio, na primeira vara do Tribunal do Júri, a audiência de instrução e julgamento do canoeiro Josias de Oliveira Alves. Ele é acusado de jogar o filho de apenas 4 meses no Rio Negro, durante uma discussão com a mãe da criança. Segundo os juristas, o caso pode ter uma reviravolta, pois a defesa do acusado alega que ele foi obrigado a confessar o crime sob coação. Na mesma audiência, devem ser ouvidas outras testemunhas do caso. Josias obteve a liberdade provisória concedida neste mês. Balneários flutuantes em Manaus tem queda de 65% no primeiro trimestre deste ano. Por isso, eles apostam na culinária regional contemporânea e nas opções de esportes aquáticos para atrair clientes. Este flutuante fica no Rio Negro. O acesso por ele é pela Praia Dourada, no Tarumã, zona oeste de Manaus. A travessia de lancha leva cinco minutos. Apesar da casa lotada, a crise também chegou por aqui. A queda no faturamento foi de, em média, 65% nos três primeiros meses deste ano. E aí, o jeito foi criar estratégias para atrair a clientela. Uniu essa questão do esporte com a gastronomia do flutuante. E o 2016 está sendo um ano muito difícil, a baixa atividade econômica da cidade é notória. E a gente acabou para compensar isso, foi tentando inovar. A travessia de lancha custa três reais. O prato mais pedido é o tamba crispe, que custa 79 reais para duas pessoas. Já os aluguéis de sup e caiaque custam 30 reais por hora. Combinação que tem dado certo. O legal é você trazer o seu filho, poder brincar com ele no Rio Negro. Tranquilo, com música que a gente gosta de ouvir, que a gente possa descontrair, relaxar, desligar da correria do dia a dia. Há opções também para quem prefere um lugar mais tranquilo e reservado. Neste flutuante aqui, também na Praia Dourada, o principal atrativo é a comida regional. Inovar na culinária ajudou a trazer mais clientes. Eles desenvolveram uma forma mais criativa de preparar os pratos, como o surubim pavulo. A porção custa 25 reais. O sucesso é tão grande que o prato concorre ao concurso comida de boteco. Pelo menos uma boa notícia para essa empresária que também vive queda no movimento. Essa época do flutuante com muita chuva, mas graças a Deus a gente continua aqui firme e forte. O rio está subindo, está gostoso de ficar aqui, mesmo com um pouco de chuva, mas os clientes continuam procurando. Fábio e Cristiane vieram de Santa Catarina a convite dos amigos. É a primeira vez que eles visitam o flutuante e comem peixe. Eu gostei bastante daqui, achei bem caseira, assim, foi bem aconchegante. Eu gostei. Dá para voltar mais vezes? Sim, com certeza. A experiência foi tão boa que eles mudaram os planos. Superou nossas expectativas e mês que vem a gente está morando aqui. Nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho